O que foi isso, mano? E o nome do cara era Baiano, olha o nome do cara, PM Baiano, mano, o nome do cara, mano. Olha o Boca, mano, esse Boca é escaralhado demais jogando GTA, ele quita toda hora, ele quita toda hora, aí toma, fica num grupo chorando esse miserável. Olha lá, olha lá, olha lá a desgraça. Olha que moleque escaralhado, mano. Mano, olha que moleque escaralhado. Tô no corredor do meio, já bem perto. Cala a Boca! Atenção, vai roubar essa porra, hein! Duvido passar, hein, meu. Ai, quem é que é ele passando? Vai, Marcelão, e aí? Vai ficar atrás aí do computador, vai? É, irmão, vai, vai. Entra aí, entra aí, você e teus primos. Entra aí, entra... Entra aí mesmo, entra aí mesmo, e aí? E aí? Porra, cara... Ai, ai! Nossa! Mano, aconteceu com ele igual aconteceu comigo uma vez, velho. Eu tava... Eu tava aqui assim, né, jogando normal. Mano, isso aqui meu fez isso aqui, ó. Não queria voltar nem com a desgraça, velho, isso aqui, ó. Eu não sei que porra é essa. Não sei se é por causa do treino, alguma coisa... Mas ficou uns 10 minutos desse jeito. Mas eu tava em off, eu não tava em live, não. Tá, céu, tá, céu, tá, céu. Não! Galera, travou tudo aqui, galera. Alô, 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 alguém? Alô, galera? Caralho! Caralho, que é isso? Deixa o Fortunato trabalhar. Monotov no cu dele, Fortunato, monotov no cu dele. O maconheiro, caralho! Joga bumbi! O Kazé... O Kazé tem cara que é ruim pra caralho de jogo, menino. Eu não sei, que eu não vejo ele jogando, né? Quando eu vejo, eu vejo mais react dele, essas paradas. Mas eu não vejo... Ah, mano, eu esqueci de mudar a porra da tag, velho. Esse cara falou pra mudar a tag, tá ligado? Ah, Uds, muda a tag, tá bom. Eu odeio ficar mudando a tag, velho. Eu odeio ficar mudando a tag? Depende do jogo? Fala, tu, meu parceiro. Fala, Nuninho. Como é que tu tá, meu irmão? Bem, meu irmão, e você? Na paz? Deixa eu te falar um negócio. Não consegue uns trabucos pro seu pai, não? Trabuquinho? Pô, cara. Pior é que eu também tô atrás dos trabuquinhos aí... Então vai tomar no cu. Exatamente. Você quer dominar o tráfico? O que mais? As armas bélicas? Eu acho que se a gente conseguir essas 100 cabeças... A gente chega lá como quem quer fazer... Não, é isso aí, tudo bem. É a lei da... Tá ciscando, tá ligado? Eu tô com pressa. Exato. Não, pô, tudo bem. Tava passando aqui e do nada atropelou um cara, tudo bem. Isso é coisa normal que acontece no dia a dia aqui em São Paulo. Perfeito. A lei da vida, né? Basta morrer pra estar vivo. Caraca, é junto, porra! Oxi. Alanzica, gamer. Sim. Hum... Caralho. Eita! Caralho, perdi minha arma, malandro! Eu tenho que ir. Ele teve vingança, viu? Teve vingança, viu? Se você quiser... Joga aquilo que vai cima. Joga aquilo que vai cima. Morri! Só corri, só corri, só corri, pai. Só corri, pai. Caralho, caí de lança, velho. Lança, lança. Tem mais tudo. Finalizando dentro da hora. Porque esse lança no meio do seu cu, seu ruim. Que isso? Caralho, viado. O cara brigou de novo. Que isso? Caralho, cara. Que moleque doente, viado. Mano, quem era turzinho de dois anos e meio atrás, rapaz? Agora tá batando até com o pau e o ovo tá brigando, mano. Caralho. Caralho. Foi tudo. Quem que foi o malandro e quem que foi o otário? Não tem mais resenha. Falando pra caralho. Falando pra caralho. Agora é entrar lá e fazer. Com responsabilidade, humildade e honrar o que a gente quer. Isso aí ou não? É isso aí. Precisação. É uma coisa que eu sempre fazia. Que não tem erro aqui, ó. Que não tem malandro, não. Aqui, ó. Que isso, porra? Porra é essa? Ele pulcou o que aqui na cabeça aqui, gente? Que não tem malandro, não. Aqui, ó. Ele pulcou dois copos de água? Ó. Tem mais resenha. Falando pra caralho. Falando pra caralho. Ai, meu Deus do céu, cara. Cara, é cara louco, mano. Agora, mas... Não, mas a punheta não tem que ser rápido. Quando você é moleque, eu sei que você já fez essa porra. Ficar batendo punheta rápido aí pra ver quão rápido... Quão rápido que o punheta tu bate. Aí tu... Não, aí não. Eu nunca fiz essa porra, não. Bater rápido. Eu bati rápido pra me terminar logo, entendeu? Pô, 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 rapidão. Pra me finalizar logo. Mas eu bati rápido pra ver se eu era o The Flash, porra. Aí eu falei. Caso ele tem umas paradas anormais que ele acha que todo mundo faz, né? Mas não é assim, entendeu? Não é assim, ô Kazé. Não é porque você pegava a sua... E pior que ele é gude. Ele batia assim, ó. Tinha que com a mão dava, né? Tinha que ser... Aí você faz isso aqui rapidinho, ó. Eu imaginei assim, né? Agora o Kazé... Bota uma no dedo, mano. Cresce e vira um adulto precoce. Depois você se pergunta, por quê? Por quê? Não sei. Eu bati muita coisinha quando era mais novo, mas eu sou precoce não, mano. Claro que você sabe. Tu não se orgulhava de bater uma punheta em 19 segundos? Agora você gosta em 19 segundos. Isso não é bagulho. Ah, tá. Agora eu entendi. Eu entendi o que ele tava falando sobre você ser precoce. Porque o cara ia rapidinho pra ser o The Flash e ele gozava rapidinho. E agora o cara, 19 segundos, corre com a mulher. Com a mulher é até mais rápido se vacilar. Mas uma época já foi. A vida é assim. A vida tem ângulos e ângulos. Tem momentos e momentos, né? Alguns momentos é legal, 19 segundos. Outros nem tanto. Para, joga com a granada. Vou pegar a bola de bola. Então, isso é antigo. Será que é esse? Aí esse cara joga a granada. Vai criar um personagem desse, mano. Pera. Outra moto já. Cara. Quem pode arrachar? Ai, mano. A moto faz uma curva da p... A moto faz uma curva da p... Olha a desculpa do cara quando morre, mano. Que é a passagem. Do nada, vem a desgraça da moto. O cara já deixa fuzilando, mano. Caralho! Dozeiro! Não, dozeiro! Olha o Ronaldo, olha o Ronaldo, eita porra! Eita o Ronaldão! O cara mandou enfiar, do céu, ele. O cara mandou enfiar, do céu, ele. O bicho é da Calum, ó. O cara é muito alto nível, mano. O cara deu spoiler. Caralho, ele não podia falar, cara. Até porque você falou pra eu ver o zap, mano. Não, mas não tem contexto, ninguém sabe o que é, Dino. Na moral. Esse álbum, o Diário dos Mortais, o Flamengo dos Trunks... Não, mas a gente vai ver. Depois da pandemia, Marcão, depois... Oxi! É normal achar o gênio do Habibis atraente? Não, irmão. Mas vai de você, hein, cara. Vai, mulherzinha, taca na boca. Que nojo! Olha lá! Pode olhar? Não, tem que descobrir primeiro. É, tenta descobrir primeiro, seria legal. O que foi que você comeu, hein? Tenho as bolas. É isso que eu já vi, já, mano. Que eu amo, mulherzinha! Que eu amo, mulherzinha! Gente, eu tava comendo um negócio escudo, hein? Isso que eu já vi. Caralho. Caralho. Ah, mano. Isso aqui é essa live do Yuri. Acho que é antiga essa porra, menino. Mano, o Yuri nunca mais fez live, velho. Nunca mais. Não é essa, viado. Vai tomar no cu, mano. Que isso? Que isso, cara. Que isso, cara? Que isso, cara? Você, cara. Aí, toma. Caralho, pulei do carro na hora certa. Eita porra. Oxi. Oxi, tomou um pipoco? O cara andando na hora toma um pipoco, mano. O cara já se sente logo no Rio de Janeiro, logo. Louco. Que isso, tropa? Eu olhei pra esse negócio e achei que era uma pessoa, tropa. Tropinha do céu. Tava conseguindo ver pra trás, Sarão? Tô. Caralho. Ele fez ontem? Mentira. Mas ele fez no YouTube? Ou aqui? Ele fez aonde? Ele voltou ontem? Ah, não sabia não, pô. Hein? Não entendi. Seu teu cu. Poxa. Porque eu acho que é uma cebola da pessoa. Caralho, tá caro um degradê nessa cebola aqui, vocês acham que dá pra chorar? Viado, o que você fez aqui foi impressionante. O cara meteu uns disfarçados na cebola, mano. Tá começando a chorar? Chegou pro externo. É agora, hein. É agora que a lagrima desce. Caralho, mano. E dá, mano, eu fico olhando essas porra, dá um trem no olho, velho, começa a lacrimejar. Cara, essa live é meio antiga, menino. Vai tomando aí. Eu sou melhor, eu sou melhor, porra. Eu sou melhor, velho. Mano, eu sou muito bom nesse jogo, mano. Eu sou melhor, eu sou melhor. Eu sou, eu sou, eu sou muito bom. Eu sou muito bom, meu Deus, velho. Meu Deus, velho. Meu Deus, velho, eu sou melhor. Eu sou melhor. Meu Deus, velho. Eu acho que eu tinha jogado umas 20 partidas, eu não tinha passado da primeira fase. Essa foi a primeira vez que eu passei da primeira fase. Eu acho que ele... Eu sou inteligente. Eu tô meia-